Estamos aqui em Cândido Mota, na loja Império das Tintas, aqui na rua Jerônimo Flauzino Barbosa 370. No centro, aqui em Cândido Mota. Anotou o endereço? Fone, anote aí o fixo 3341-9685. WhatsApp 1899657264, com o Jonathan aqui, grande empresário, falando conosco aqui e apresentar para vocês a Império das Tintas, em novo endereço. Tudo bem, Jonathan? Tudo bem. Nós estamos aqui na rua Jerônimo Flauzino Barbosa, 370, e nós já temos um ano e seis meses de loja. Ainda estamos nascendo, eu costumo dizer aqui para a nossa equipe que ainda estamos arrancando água da pedra, mas o sonho é grande, a vontade de trabalhar é imensa e conosco aqui você vai encontrar profissionalismo, atendimento e também, além de tudo, a explicação técnica dos produtos. Hoje nós trabalhamos com a Luxcolor, uma marca tradicional no mercado, uma marca que é produtora de matéria-prima e vende matéria-prima para as grandes marcas. Luxcolor. Luxcolor. E também trabalhamos com a Brasilux, que tem mais de 30 anos de mercado, uma marca especialista em tinta técnica. O que seria as tintas técnicas? As tintas técnicas seriam tintas para indústria, tinta para uso pesado, nós costumamos dizer. A Brasilux. E toda essa tecnologia de tinta técnica foi utilizada no mercado imobiliário, para as tintas imobiliárias delas. Então, o produto ou os produtos que nós trabalhamos são produtos, primeiro, produtores de matéria-prima para as grandes marcas e, segundo, a qualidade tão bom quanto ou melhor do que as grandes marcas que nós temos aí tradicionalmente. Olha só que legal. Então, você encontrará qualidade, você encontrará preço e encontrará também atendimento. É, nós percebemos tudo isso aqui na Império das Tintas. Parabéns, uma grande equipe que você montou aqui. Obrigado, obrigado. Qualidade, atendimento, preço. Preço, você vem trabalhando também, preço acessível a todos, né? Sim, sim. Condições facilitadas de pagamento. Sim, dividimos em cartão até em 10 pagamentos. A negociação é... Vem negociar aqui com o John. Nós somos abertos à negociação. Também temos o Altair, também, que trabalha conosco aqui. O Altair, vai falar com a gente daqui a pouquinho. Nosso colaborador. Também agradecemos os pintores, que são colaboradores, que estão junto com a gente, que trabalham com a gente, confiam na marca, conhecem a marca e... O pessoal gosta de estar aqui, né? Exato, exato. Nós servimos um café da manhã para os profissionais, nós somos amigos dos profissionais. Isso é importante. E trabalhamos junto com eles. A intenção é trabalho de parceria. Nós temos uma política de que nós temos como nosso patrão os nossos clientes. Exato. Quem paga o meu salário, quem paga o salário dos nossos colaboradores aqui da empresa... O sustento diário. São os nossos clientes. Então, você que virá a Império das Fintas... Você será tratado como um patrão aqui, porque a intenção é que o cliente não seja só cliente, mas ele tenha uma experiência de realização de sonhos. Porque a construção de um imóvel, a realização de um sonho, de um empreendimento, é a realização de um sonho. E a gente quer participar disso, a participação na realização de sonhos de pessoas. Muito importante. Aquele convite para que todos venham para cá, Jonathan. Venha tomar um café conosco. Nós estamos localizados na rua Jerônimo Flauzino Barbosa, número 370, no centro de Cândido Mota. E será uma alegria recebê-los e oferecer um café e fazer um bate-papo com vocês. Império das Tintas aqui em Cândido Mota. Que belíssima loja, né pessoal? O Altair conosco aqui, colaborador da Império das Tintas. Faz para a gente como que é trabalhar aqui na Império das Tintas. Os melhores negócios estão aqui, não é verdade? Os melhores negócios estão aqui, Império das Tintas. Então, vem para cá. Você tem um recado para o pessoal. Fala para a gente, Altair. Ô, Lesga, não conhece ainda Império das Tintas? Então, vem para cá. Melhor preço, melhor qualidade e melhor atendimento. Rua, Jerônimo Flauzino Barbosa, 370 Fones. 3341 9685. Então, vem para cá, Império das Tintas. Ô, Lesga! Império das Tintas em Cândido Mota. Esperamos você aqui. Vem para cá!